O Atlético Rio Negro Clube está acostumado a sonhar alto. Em 2016 não vai ser diferente. Nas categorias de base, o Galo tem um objetivo bem definido. Uma vaga na Copa São Paulo de 2017. E pra isso o clube apresentou em sua sede o elenco que vai disputar o Campeonato Amazonense de Juniores em 2016. Na comissão técnica um velho conhecido, Robert Leia Cis, que foi treinador da equipe em 2014 e 2015. Nós temos atletas novos, mas também temos uma base forte, uma idade básica, que é 20 anos, que eu acho que é o ideal pra ganhar uma competição, não atleta pra preparar. O Atlético de 20 anos, nós temos o Adelio, o Sobreno, o Cleitinho, que estavam no profissional do nosso Alborbense. Nós temos a volta do Bruno Torres, que estavam com a gente. Então é um elenco experiente, que com certeza, com muito trabalho, com esse investimento no treinamento, a gente vai entrar com o foco e o objetivo principal de ser campeão. A garotada rionegrina sabe que está sob olhares atentos do novo comandante. Robert Leia dirigiu o Nacional Borbense no ano passado na Copa Amazonas. E do time de Borba, o treinador trouxe cinco jovens. Dentre eles, o goleiro Diego, que se anima com a possibilidade de jogar a Copinha. Primeiramente, eu pretendo ajudar a minha equipe aqui no Rio Negro, ajudar meus colegas. E estou pensando em ir pra Copa São Paulo e ter idade pra disputar essa competição. O destaque do elenco sub-20 do Galo é Bruno Torres. O atacante é o único do elenco com passagem pelo time principal do Rio Negro. Mesmo sem idade pra jogar a Copinha em 2017, ele quer passar sua experiência pros mais novos. Ter a oportunidade de ter participado da equipe profissional, a gente adquire experiências com os atletas mais antigos. E é muito importante pra quando a gente vai jogar com atletas mais novos, descer uma categoria, jogar juniores, em que tem atletas que estão no primeiro ano. Isso é muito importante. A gente consegue passar o pouco que a gente aprendeu. Claro, a gente não sabe muito. Minha carreira ainda é curta no futebol. Mas o pouco que eu aprendi, eu acredito que eu posso passar pros garotos mais novos, que ainda tem idade de Copa São Paulo. E que merecem essa chance, apesar de eu não ter mais idade. Vamos trabalhar pra que as portas se abram pra eles, eles possam ir disputar e lutar pra que a gente possa conquistar o estadual e conseguir a vaga na Copa Norte e a vaga na Copa São Paulo. O auxiliar técnico também é uma figura conhecida dos junegrinos. Rondinelli, ex-capitão do time profissional. Com 28 anos, ele ainda não encerrou a carreira não, viu? Mas já começa a desenhar seu futuro à beira do campo. Sou atleta ainda profissional, sou jogador ainda. Mas eu sei que eu tenho o que contribuir pra esses garotos aí. Já que, como eu falei, eu viso a base como o futuro do futebol amazonense. Então nada melhor do que dar um início a um projeto bom, com certas limitações, mas com um futuro promissor muito grande aí na frente. O Rio Negro também trabalha pra captar recursos que ajudem nas despesas do time. Uma das ações é a venda de camisas, que podem ser compradas na sede do clube por 60 reais. O clube também vai promover rifas ao longo do ano. Todo o dinheiro que o galo arrecadou na venda de comidas durante a apresentação do elenco será revertido para as necessidades do time júnior. Nós vamos fazer eventos paralelos pra gente poder ter condições de dar uma chuteira com o atleta, dar um vai de transporte, se ele precisa até de um rancho ou então de uma assessoria psicológica. A gente vai tentar focar esses aspectos, coisa que a gente não havia fazendo. A gente se preocupava muito só com os atletas, tem um jogador bom e tal, acabou que desandava algumas coisas. Com o pé no chão, o Rio Negro quer voltar ao topo do futebol amazonense. Será que o galo volta a cantar?